Pessoal, ó, tô indo com essa vasilha ali no pé de jabuticaba, porque tem bastante jabuticaba e os pássaros e as cabas já tão furando já. Gente, essa tábua aqui, ó, é de pelar porco quando a gente mata porco, tá? Vou aqui nos, que aqui é o chiqueiro dos porcos, ó, olha como tá, tem uma porquinha solta aqui, olha como tá, gente, tá carregado, mas o bicho tá furando, ó. Se não tirar logo, eu não vou aproveitar, meu celular tá desfocando, aí tem esse outro ali também que eu vou já colher. Se não tirar logo, eu não vou conseguir aproveitar, tá? Então vou catar aqui essas mais madurinhas, sai chorrinha, chorrinha tá aqui no meu pé, gente, sai! Catar essas que tá mais baixinha também, que as galinhas também gostam de tá por aqui beliscando, ó. Vou escolher essas que tão mais madurinhas, que é a que eles gostam mais de furar, né, hein? Essa daqui é enorme, ó. Então eu colho aqui, guardo na geladeira. Quando eu quiser comer, só vou lá e pego, né, na geladeira, lavo. Eu só lavo quando eu vou comer, porque eu não gosto de guardar ela molhada. Eu não gosto de guardar ela molhada, que eu acho que ela murcha mais rápido. Não sei se é impressão minha, mas... Eu só lavo quando eu vou comer. Então vou aproveitar, colher, porque daqui uns dois dias não tem mais. Vem aqui pra esse outro ladinho aqui. Tentar limpar a câmera aqui do meu celular, porque tá... Tá difícil. Dei uma limpadinha aqui na câmera do meu celular. Eu acho que é porque tava um pouquinho sujo, por isso que tava... Embaçadinho. Ó, tem jabuticado aqui quase no chão. Ali do outro pé, eu acho que elas são mais grandonas ainda. Vou terminar de colher aqui. Desse pé eu volto colhendo lá no outro. Ó, pessoal, eu vim colher aqui no outro. Esse daqui, ele tem umas enormes, olha. Bem grandona, bem baixinho também. Meus pés de jabuticaba são novos ainda. Eles deram poucas vezes, mas de vez em quando, eles estão dando. E cada vez mais que eles carregam, cada vez mais jabuticaba eles estão dando. Olha, pessoal, tanto de jabuticaba. Se alguém sabe de receitinha com jabuticaba, quiserem me comentar aí, tá? Nos comentários eu posso estar fazendo e postando aqui no canal. Olha, gente, minha colheita de jabuticaba. Hoje o sol tá bastante quente. Vou guardar a minha jabuticaba dentro de casa. Vou juntar essa roupa, essa roupa ali que eu lavei ontem. Como eu terminei já tarde, eu não secou, mas hoje tá bem sequinha já. Agora eu vou juntar tudo pra drobar e guardar. Tchau. 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 Ó, tem essas roupas aqui também que eu estendi aqui dentro da área porque não cabia ali. Ontem eu lavei tanta roupa que não cabia ali fora. Vou juntar essas daqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo dia eu tava tirando pinto daqui morto, sem cabeça e eu não sabia o que que tava acontecendo mas, infelizmente o rato tá comendo os pintos. Eles tavam comendo, eu tampei. Eu tampei, ó. Tinha uma brecha aqui, ó. Eu coloquei esse sabor aqui. E só restou isso daqui de pinto. Agora eu tô indo ali atrás ver se tem ovos pra juntar. Eu não olhei hoje. Quase não tamo juntando ovos mais porque a gente vendeu, né? Ó ainda tá descoberto o galinheiro. A gente não pôde comprar telha ainda pra cobrir aqui. Eu tenho outras contas pra pagar, então felizmente não deu pra... ó só, ó tem uma galinha que tá dormindo aqui, ó fazendo aqui de puleiro e tá cagando no ninho, tá? Tem dois ovos aqui vou levar um deixar o outro aqui só tem um e aqui só tem um então é isso a gente vendeu metade das galinhas e a gente quase não tá juntando ovos mais por aqui eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá bom meus amores? Espero que vocês tenham gostado fique com Deus tá? Não esqueça de deixar o o like de vocês tá? E se inscrever no canal aí beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau